Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que seja tudo bem com vocês Estou aqui pra mais um vídeo Acordei, vou começar a gravar esse vlog de hoje, gente Porque eu comprei um produto, né? Uma coisa que eu tava querendo muito E o Lucas tava querendo muito Não vou falar ainda, só vou mostrar quando chegar E aí, ele tá em rota de entrega, né? Tá em rota de entrega E daqui a pouco chega, não sei o horário lá Vai avisar quando tiver pra chegar, né? E aí, eu tô muito ansiosa Porque é uma coisa muito útil E a gente quer muito E aí, a hora que chegar, eu vou mostrar pra vocês E aí, a gente já, né? Já dá aquela desembalada Já pra dar uma olhada, pra ver como que tá Mas antes, antes de tudo A gente vai falar bom dia, o Lucas Bom dia Bom dia, amor A gente acordou, gente Aí agora a gente vai tomar o café Fez o cafezinho Fez o cafezinho E aí, eu vou colocar a mesa do café, né? Pra gente... Olha lá, tá se arrumando o espelho Eu vou colocar a mesa do café Pra gente tomar o café da manhã Mas eu queria te convidar A deixar o like no vídeo E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal, galera Não paga nada Se inscreve aí Que eu tenho certeza que você vai gostar Dos outros vídeos que são postados aí Durante a semana, tá? A pipoquinha tá aqui Minha pipoquinha Olha a pipoquinha aqui, ó A pipoquinha Bom dia, pipoquinha Ai, gente, ela tá ali já Então eu vou arrumar a mesa do café da manhã E assim começa o nosso dia Vamos lá Música Música Legenda Adriana Zanotto Aí galera, depois do café, né, eu resolvi que eu ia arrumar a bagunça Eu tava lavando a louça ali, né, a loucinha E aí eu tirei as xícaras, essas xícaras eu não tô usando Eu e o Lucas usa mais aquelas vermelhas lá, ó Então eu comecei a organizar o armário, ó O armário tá assim, ó, tá uma bagunça em cima Ali a churrasqueirinha, aí eu vou organizar, né, porque ele não cabe muita coisa A máquina tá fazendo barulho, não cabe muita coisa Então eu vou começar a organizar ele Aí o Lucas resolveu colocar o quê? O meu porta-tempero Aí eu tirei o fogão pra cá, ó Sim, ela tá centrifugando ali, então por isso que ela fez esse barulho Sim, mas ela tá batendo, lavando o tênis É que ela tá lavando o tênis Aí, ó, tem sujeira ali, eu vou ter que lavar Na verdade eu vou lavar a cozinha Porque como ele furou, fez sujeira ali e tava meio molhado Aí também vou limpar o fogão, ó, que tá todo sujo Vou organizar E o porta-tempero agora tá lá, gente, ó Ó, olha que bonitinho Então eu vou organizar essa parte aqui Que é as xícaras que eu vou tirar daqui Esses pratos aqui que eu não tô utilizando E nem essa petisqueira que eu tô utilizando Vou guardar E aí eu já aspirei a casa, né Tava aspirando também Pra ficar bem limpinha E foi isso Aí eu organizei lá no quarto, lá Organizei a cama O Lucas tá aqui Aí, ó A cozinha tá assim, toda bagunçada Eu vou organizar E quando eu terminar de organizar Aí eu volto e mostro pra vocês a organização, tá? Mas não repara na bagunça, não Ó, galera, eu vou mostrar pra vocês, então Como é que ficou aqui a organização do armário, tá? É uma organização assim Uma organização meio desorganizada Mas eu me encontro aqui nas coisas, tá? Aqui essa parte aqui tava sendo ocupada Por outros utensílios, né Que eu utilizo É o café e o açúcar Que eu tenho que repor aqui, ó Não tava aqui Eles estavam embaixo Então eu coloquei aqui Aí arrumei essa parte aqui também Que tava cheia de potinho, né Os potinhos que eu utilizo pra gravar Os potinhos agora tão lá atrás Coloquei lá atrás E coloquei a xiquinha também de café lá atrás E aí coloquei essa plantinha na frente Essa plantinha é de mentirinha, viu? Não é de verdade não, gente É... Só de enfeite mesmo Então o café subiu, né E esse jogo de panela aqui meu tá aqui Ainda não mostrei pra vocês Eu vou mostrar certinho Fazer o review dela pra vocês Mostrar onde eu comprei e tudo mais Sobre ela Não usei ela ainda E organizei ela em cima E a parte de cima também organizei lá Coloquei lá no cantinho lá Só tem três coisas E ficou assim A geladeira também A geladeira também A geladeira não tem nada Só tem a batedeira E aquele porta balas ali Então ficou praticamente organizado, né Agora aqui na parte de baixo Eu deixo as tábuas Aqui o alho Aí eu coloquei as duas frigideiras aqui Coloquei esse daqui Que a gente utiliza bastante O negócio de lavar o arroz, né A vasilha de lavar o arroz O arroz fica aqui embaixo Lá atrás tem um porta frios Aí tem um funil lá E um socador de tempero de alho Aqui eu deixei a farinha, né Que fica sempre a mão aqui à vista Só pegar Até virar a tampa aqui Ali tem as vasilhas, né Tem uma panela ali também Aqui tem um negócio de decoração de mesa Tem uma vasilha ali Os pratos que ficavam Onde tava a panela vermelha Eu coloquei pra baixo Então, ó Ficou bem organizado Esse organizador de três É de três partes Três andares Eu comprei lá na van Eu paguei Acho que o preço dele é R$49,99, ó Mas ele é bem forte mesmo Aí eu coloquei os pratos Que usam no dia a dia aqui Que na verdade tá ali na louça Pra lavar já E esses daqui Que eu uso de vez em quando Esses daqui também Eu uso muito pouco Então eu coloquei aqui Então o principal de cima Eu coloquei o que usa no dia a dia Mas ficou assim também, gente Um pouco organizado Pelo menos não tá tudo jogado, né? Aí o porta-temperro ficou aqui, ó Próximo ao fogão E ficou assim, galera, ó Eu achei tão bonito esse porta-temperro, gente Olha que gracinha Eu tinha de inox Mas eu não trouxe pra cá Então eu comprei esse daqui, ó, gente Que ele tem um lado Um lado maior E um lado menor E eu coloquei a páprica picante aqui Com a parte aberta, né? E a doce Com... Assim, ó Com os furinhos Pra lembrar, né? Porque eu não escrevi nada Mas então é isso Então Então agora eu vou fazer o almoço E aí daqui a pouco eu volto Pra gente conversar mais um pouquinho Tá chegando a surpresa da casa Que as outras vão ser lá embaixo Pegar todos felizes Vamos lá Vamos lá no outro quarto lá Ela tá toda feliz Vindo com... Com a surpresa Com a mão Tcharam Ué Oiê Olha que surpresa Ai Eu fui ver se tava lá Eu falei pro meu Marfrey Ele não sabe o que que é Aí eu mostrei pra ele Pesada Mas é o jeito de segurar, né? Ai O Marfrey Nova Ai Ela tava marcada Gostou? Ai, gostei Agora a gente tem que testar ela É bem linda Tem um livro de receita É? Aham Tem um livro de receita Vamos abrir Vamos Deixar ela no chão Porque não tá higienizado Gente, o negócio aí no canto ali É a raciocínio da picota É o biscoitinho que ela tá comendo Ai, eu abri já Passa um yoke na mão Que ela tá higienizada É verdade Dá um yoke aí Vou pegar um arco O arco Fica aqui Ó o arco É, ela vem higienizada É verdade Vem com a boca Vem com a boca Você quer que abrir? Até um pouco curioso Começa a bufiar lá É Vou pegar por aqui Ai, que grandana Olha Olha aqui Ah, o livro de receita Ela não vinha de nada Achei que era um negócio grande Eu nem sabia que vinha o livro de receita Ó, tem a preta E a vermelha Gente, a vermelha Eu não achei pra comprar Eu queria comprar a vermelha Por causa que É Por causa do meu liquidificador Mas não tem Não achei a vermelha E a vermelha Não tava dando pra pegar E tem nem pra ir A vermelha Até a boca Tá querendo saber o que que é É Ai, que lindo Olha Olha Gostou, amor? Ai, amei Mas eu não vou mostrar tudo Vou mostrar tudo Pra vocês ficarem curiosos E depois eu mostro no vídeo certinho Tá? Vou deixar vocês bem curiosos Ai, eu vou usar ela logo Fazer uma coisa bem gostosa Não dá pra tá frita Ó, galera O livrinho de receita Que veio é esse aqui, ó Não vem muitas receitas não Vem poucas receitas Receita básica mesmo Vou folhear pra vocês, ó Pão de queijo De batata De frango É Tem até de coxinha de frango, ó É De carne Vem esses churros aqui também Cristela de porco Com mostarda e mel Olha só Ai, gente Vem umas receitas aqui Se o seu contexto Deve ser umas 10 receitas É um livrinho pra te auxiliar, né? Você ter uma ideia aí Quando você compra uma, gente Vamos, você Vem E vai, meu Não vai levar ou não, pipoca? Vai passear? Pipoca Vai levar ou não? Tchau Vai já E o Lu Vai levar ou não? Vamos 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 Vamos, vai Pode ir E vai E vai no rolo do chão 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 A gente vai dar ela pra passear agora, ó Que é 15 pra 7 Dá uma voltinha com ela Pra ela caminhar E com os outros cachorrinhos E aí a gente volta depois Isso, sumiu Bom, gente Então, né Depois de tudo que aconteceu aí Da Airfryer Né Aí eu vim aqui, né A gente tomou banho Tudo Tá sentado aqui agora Assistindo a TV Assistindo ali, ó Wanda e Vision É É da Prime, né Sim É da Prime, ó É legal É Ele tá em preto e branco E eu achei bem legal, sabe A gente tá no segundo episódio aí O episódio tem 30 e poucos minutos 37, 38 38, 33 minutos E é bem legal É uma dica pra vocês Se você quiser assistir ali, ó Wanda e Vision Se você tem Prime Prime e vídeo E aí, gente Ó, eu virei a câmera pra falar pra vocês Porque eu tava sentada aqui, né Assistindo E é que nós tava comendo Chocolade Comer chocolate Quando eu aqui, ó O Lucas tava comendo quase tudo já Quase que eu fico sem guloso Fala da série que você ia falar É uma série de super-heróis Que ele É um casal de super-heróis Que ele tenta ser Um casal perfeito Entendeu? Esse Vision Ele é o infinito Do... Dos Vingadores Sim É top demais essa série E ó Eu não gosto dessa série, hein Só pra vocês Esse aqui é o meu favorito Prestígio E também eu gosto De super-heróis Eu não gosto não Eu gosto do prestígio Mas também de barra de... Quando é barra de chocolate A gente tá gostando mais desse aqui, ó O Galak Nossa, é muito gostoso É muito gostoso Esse chocolate branco aqui, ó Ai, o cheiro dele é bom demais Eu lembro de quando você era criança Eles diminuíram o tamanho, ó Ele teve redução de peso É... De 300 para 251 gramas Então, tipo, perdeu o bombom daqui Eles tiraram Olha a cor Olha o jeito que ele tá vindo Ele vem esbranquiçado Tem um negócio branco O que que é aqui, ó Olha aqui Eu abri agora, hein Eu abri agora, ó É, acabou de abrir Ele não tá vindo tão bom, não Mas pra ver o que, né De vez em quando é bom comer um Mas é gostoso, meu É gostoso Ah, é gostoso? Tá comendo tudo Não gosto não Ah, gente, então tá bom Então depois daqui a pouco a gente volta Ai, meu Deus Parque Daqui a pouco a gente volta com a janta Na janta a gente vai comer uma pizza, gente Uma pizza Pizza do mercado que a gente gosta E aí eu vou E aí a gente volta, tá bom? Até já Até na janta Para! Ó, gente, ó Então a gente vai fazer a pizza Que eu falei pra vocês agora Ó, essa daqui, ó Ela é de queijo, mussarela Olha o valor dela, gente É o supermercado que eu faço a compra Geralmente eu compro Tudo que eu preciso Eu compro no supermercado aqui, ó Tá vendo? No rondom E aí, ó Essa pizza aqui Custa pronta R$13,89 Aí tem essa daqui Que também é de presunto, mussarela Se eu não me engano Eu acho que tava 11 e pouco, né? No papelzinho dela Ó, eu já aqueci o forno Né? E agora eu vou colocar pra assar E essa pizza é de qualidade, né? É bem gostosa mesmo E como às vezes compensa Do que você comprar a massa E montar em casa Sai mais caro Então eu já compro pronto E é muito gostosa Bom, galera Ó, passada então Ó, 15 minutinhos Já tô aqui cortando a pizza Olha só o resultado Ela faz uma bordinha aqui Crocante Ó Na beirada Na lateral Ai, é tão gostosa, gente Logo, logo eu vou mostrar Um lanche que a gente compra aqui De um lugar Que também vende açaí, gente Ai, é tão gostoso Olha Hum Já tá bem cortadinho Então agora eu vou colocar Ali na mesa Pra gente o quê? Pra gente comer, né? Porque eu tô morrendo de fome Bom, depois da pizza, né? Agora eu vou fazer uma caminhadinha E o Lucas, por quê? A gente vai levar a pipoca pra passear A gente toda vez Igual eu falei Quem acompanha sabe É o que eu tô falando Nos vlogs aí Que eu levo a pipoca pra passear, né? Ela fica ali no apartamento Então ela precisa fazer As necessidades dela Então a gente leva ela pra passear E é isso que a gente vai fazer agora Tá bom? Então é isso, galera Espero muito que você tenha gostado Desse vlogzinho Mais um vlogzinho Pra vocês Fazer parte do meu dia a dia Tá bom? Eu quero deixar um super beijo Pra você Falar pra você Que se você não é inscrito no canal Se inscreva Vem fazer parte da família Beleza na cozinha Que eu tenho certeza Que você vai gostar Dos vídeos que serão postados E se você chegou por esse vídeo E não viu os outros vídeos Dá uma olhada Que tem bastante receita Tem vlog Tem bastante coisinha pra você aí Se enterter aí, né? Durante o mês de fevereiro O finalzinho de janeiro Então eu aguardo você Nos próximos vídeos Tá bom? Super beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau